Música Vocês tão vendo lá na beira da estrada O mata-fé e o mar roseiro Toda coberta de flor Nunca me esqueço quatro anos que já fez Foi um domingo de mês Que essa história se passou Ali morava o camouclo O Zé Claudinho Mais uma arma do destino Castigou o pobre rapaz De uma trovada De um raio no ranchinho A mulher e seu filhinho Deus levou pra nunca mais Música E às quatro horas Os dois cachorros foram saindo Devagar foram sumindo Na curva do cafezal E Zé Claudinho Só luçava na janela Enquanto o sino da capela Não cessava de tocar Música E a tapeirinha lá na beira da estrada Hoje vive abandonada Já não tem mais morador Música Música Esta casinha Tão humilde Tão modesta Já foi um ninho de festa Hoje é um recanto De dor Música Música